Renato sem chalaça, drone sem fantasma, sou eu assim sem você Maicon sem ser capitão, maestro sem latão, sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Kahneman sem carrinho, Jeromito sem cara de anjinho, sou eu assim sem você Gremel sem tratoraço, Edilson sem cruzado, sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos Te dar o meu abraço, retomar o pedaço, poder gritar é campeão Eu não existo longe de você, esperar 15 é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, vem logo pra ficar comigo Marcelo Kroos sem cera, Ulifeira sem besteira, sou eu assim sem você Luan sem boate, Bolzan sem superávit, sou eu assim sem você Tô louco pra te ver, tô louco pra te ver, tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço, poder gritar é campeão Eu não existo longe de você, esperar 15 é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, vem logo pra ficar comigo Eu não existo longe de você, esperar 15 é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, vem logo pra ficar comigo Amém